O coleção nova tava muito legal Agora vocês entendem porque que eu quero mudar E ficou muito lindo Eu sumimos da Adobe, né, porque agora eu sou embaixadora Mas tem por que eu não mostro o estoque Foi a minha primeira corrida na chuva Bom dia, vlog Bom dia, pessoal Hoje é sexta-feira Mas eu resolvi começar a gravar o vlog Porque vai ser o dia de reabertura da loja Eu tirei uma pausa de uma semana Pra conseguir me organizar Principalmente porque eu ia viajar Nessa semana, mas acabou que não rolou Mas de qualquer modo eu decidi tirar essa pausa da loja E renovar o visual da loja E também lançar a coleção nova Então hoje eu preciso só fazer as últimas Coisas antes de abrir a loja Meio dia, que é daqui a uma hora Então eu preciso correr com isso A coleção nova tá muito legal, tem o boné Eu vou mostrar, né, coleção Mas uma coisa interessante que também provavelmente vai sair nesse vlog É o meu primeiro evento com a loja presencial Eu sei que o flash t-shirt da El Capiton, que eu registrei aqui no canal Foi um evento, sim, mas não foi focado na loja, né? Foi focado nas camisetas Então agora vai ser um evento focado em loja Então eu vou ver como... Eu vou me organizar pra esse dia Vai ser super corrida e doida Porque eu não tô acostumada com isso E eu não sei se eu gosto disso Eu fico meio estressada Mas vou tentar E vou aproveitar porque vai ser esse último evento Antes de eu mandar todos os produtos Pra minha expedição Que agora eu vou terceirizar a expedição Então não vai ser eu que vou embalar os pedidos Então vai tudo pra um estoque Então vai ser muito difícil organizar isso Mas eu pensei em compartilhar aqui com vocês Que tem essa curiosidade do próximo passo pra uma loja Então pra quem não me conhece Eu tenho a loja faz anos Sempre foi meio mais informal E ela começou a se formalizar melhor depois da pandemia Tipo, durante e depois da pandemia Então faz uns três anos agora Com a loja mais firme E chegou o passo de eu passar pra uma empresa Cuidar da parte de embalar e expedir Expedir Enviar os produtos Porque isso demanda muito tempo Que não precisa ser eu fazendo Posso estar usando o meu cérebro E minha criatividade pra outras coisas Então é isso Resolvi fazer, contratar E um dos motivos também de eu contratar É pra eu ter menos estoque em casa Não quero ter coisa em casa Que envolva trabalho Eu olho e penso Nossa Agora tem um quarto que é pra estoque E no meu estúdio mesmo tem muito produto Então fica uma bagunça Então vai ter essa separação bem melhor Assim, do meu trabalho E também porque eu tenho intenções de morar fora Então eu ia ter Ia ser legal ter já um lugar aqui no Brasil Que vá cuidar da loja E eu ter esse período de adaptação De eu ainda no Brasil Cuidando da loja Então esse é um dos motivos que eu escolhi Terceirizar a expedição Mas é uma empresa super legal Peguei recomendação da Da Ilustrale Que é uma papelaria Que começou a fazer isso E é uma empresa de mulheres Acomodada por uma mulher também E eu não sei Eu achei super legal a proposta E vai ser isso Eu vou compartilhando também Conforme for acontecendo as coisas Tipo, minha experiência com isso Mas esse vlog vai ser sobre isso Então Bora arrumar a loja Mas eu não posso começar o meu dia Sem meu machar Esse daqui é da Push Que nem eu já falei Um trilhão de vezes Quem tiver interesse Tem o código Papoula Push Pra 10% off Somando com as promoções do site Então Tcharam Esse daqui Não tô conseguindo focar Mas esse aqui É com leite de castanhas Agora vocês entendem Por que que eu quero mudar Esse lugar A loja É um caos eterno Nunca Assim, vocês já cansaram de ouvir Quantas vezes eu falo Que eu preciso fazer faxina No estúdio Eu faço e fica assim De novo Então Eu acabei de Colocar no ar O site E ficou muito lindo Eu mudei o layout Fiz artes novas Olha só Como tá maravilhoso Cara, eu tô muito orgulhosa desse Esse aqui Essa foto tá muito linda Aí aqui tem As novidades, né O que acabou de chegar Então você passa aqui Muda a foto É muito doido Poder ver assim Como a loja tá Comparada com a loja Como a loja foi Já no passado, né Então eu evoluí muito E é muito legal ver isso Aí aqui Você pode ir direto Pra algumas abas Aqui tem os queridinhos Que são geralmente Os mais vendidos Aqui eu fiz gifs Pra cada coisa Ficou a coisa mais fofa Sério E aqui são as promoções E aqui fica um vídeo Do YouTube Geralmente eu tento atualizar Pro último vídeo Mas às vezes eu esqueço Mas é isso Eu nem sei se isso daqui Tá atualizado Eu preciso ver Ah não, tá certo Tá certo Gente, eu tô muito orgulhosa No celular também Ficou bem bonitinho Porque a maioria das compras São feitas pelo celular Então E vou mostrar, né A coleção nova Já que estamos aqui Então temos O boné soneca Que é a versão Dark Daquele de estrela azul Bebê Que já saiu E todo mundo ama Um bloquinho checklist Esse boné Que é a coisa mais maravilhosa Do universo É de jeans, tá Dois mousepads Que um tá aqui Aliás Já tô usando E essa meia E eu tô muito ansiosa Porque eu gravei Alguns conteúdos De vídeo E aí tava doida Pra postar E agora vai começar A série de conteúdos Lá pelo Instagram Oi gente Aqui é a Paola Da edição Eu tava transferindo Os vídeos Que eu filmei no celular E eu vi que O que eu tava falando Sobre o que eu queria falar Ele travou Tipo, eu não consigo usar ele Basicamente eu perdi o vídeo Então eu resolvi Inserir aqui Pra não ficar muito aleatório Mas o que eu tava falando Quando o vídeo parou É que Agora eu sou A mais nova embaixadora Da Adobe Express E eu fico muito feliz Porque pra quem me acompanha Há um tempo E pra quem também é designer Sabe que a gente usa Muitos programas da Adobe E sempre faço propaganda Assim Porque é o que eu acabo usando Na minha rotina Então o meu curso Criando os universos mágicos Eu faço no Photoshop Então meio que Queiro ou não É uma propaganda Tipo, é eu promovendo um produto Então eu sempre fiz de graça Porque eu gosto muito Eu assino, né Tipo, os produtos Eu pago a mensalidade E também usei durante a faculdade Pra fazer design Eu usei muito Illustrator InDesign Hoje em dia Pra editar esse vídeo Eu uso o Premiere E aí agora Eu sou embaixadora Do programa novo deles Que chama Adobe Express Que é um faz tudo Que é bem facilitado Pra quem faz criação de conteúdo Então é como se fosse Aquele outro programa Que todo mundo conhece Que você faz posts E tal Então tem templates Pra post do Instagram Pra vídeo Pra várias coisas E dá pra usar Tanto no celular Quanto no computador E no computador Dá pra fazer umas coisas Muito legais Como animação Que foi o primeiro trabalho Que eu fiz Então eu vou deixar aqui O resultado E também vou deixar Na descrição O link do Reels Pra vocês verem Como que dá pra usar A animação Em ilustrações Que eu fiz Tipo, no Photoshop Mesmo E também vou deixar No link O meu link De afiliado Então se você Tiver interesse Você pode ir direto Pelo meu link Porque aí eu também Ganho comissão O que é ótimo Então É isso Eu sou agora embaixadora Então vai ter bastante Conteúdo sobre Adobe Express Pelo meu Instagram Principalmente Tem como eu fazer Algumas coisas pro YouTube Até penso em fazer Porque depois que eu postei O Reels Algumas pessoas surgiram Com dúvidas E tal E num vídeo maior Sinto que dá pra falar mais Então talvez Em alguma outra oportunidade Eu faça Um tutorial Assim Talvez animando Com o Adobe Express Que eu vi Que é o que o pessoal Teve mais interesse Mas é isso Que eu queria avisar E foi isso Que eu fiquei fazendo O dia inteiro Nesse vídeo Que vocês estão vendo Aqui E vamos voltar Pro Pra linha do tempo Anterior Então Então fica a dica E se vocês quiserem Experimentar o Adobe Express Vou deixar o link Aqui na descrição Então eu tô super acabada Mas não consegui fazer As coisas que eu tinha que fazer Hoje Porque eu fiquei muito empolgada Com esse negócio De embaixadora e tal Então Eu provavelmente Vou ter que trabalhar um pouco No sábado de manhã Porque Essa semana Fiquei assistindo muito reality Coreano Na Netflix E gastei horas no meu dia Que nem uma tonta Exatamente o que eu falo Para as pessoas Não fazerem na mentoria Eu fiz essa semana Então foi meio que Por água abaixo Várias coisas Então eu vou compensar E trabalhar um pouco No sábado de manhã E hoje eu vou trabalhar Até mais tarde também Vou até pedir um delivery Porque eu tenho algumas coisas Assim Que não é para hoje Mas eu preciso adiantar hoje Porque eu não vou trabalhar Domingo Dia dos pais Então É isso Acontece E o bom é que eu tenho Essa flexibilidade Então eu vou pedir alguma coisa Hoje E começar com o trabalho Que eu tenho de animação Eu esqueci de filmar Quando chegou Mas eu pedi uma pizza Do Time to Vegan Que é muito boa É a pizza do mês E estou terminando De comer aqui Para poder voltar A fazer algumas coisas Pelo menos Eu quero adiantar Mas é isso O que foi? O que foi pudim? É Pancinha dupla Finalmente Finalizando hoje Às oito Para não ficar muito tarde Mas tem muita coisa Para fazer ainda Então Não sei se eu vou trabalhar amanhã Porque Eu odeio trabalhar De final de semana Nós veremos Acabei de embalar aqueles Eu acho que falta Um pouquinho mais Da metade Mas Eu vou descansar um pouco Porque essas coisas cansam E a coleta vai vir Só de tarde Então É isso E Eu tenho que organizar Também os produtos Que eu vou levar Para o festival É o Cabriton Que vai ser esse sábado Então Eu preciso ver Como eu vou levar Eu acho que eu vou ter Que pedir carona Para os meus pais Porque Porque Para levar um monte de coisa Em Uber Eu acho que vai ser Meio ruim Porque eu vou ter que levar Eu acho que Eu vou levar Arara de roupa Umas caixas Tipo Eu vou ter que levar Um monte de coisa Assim Porque Agora eu vou ter Tipo Uma mesa Mesmo Então Preciso me organizar Bom dia Hoje é quarta-feira Teoricamente Quarta off Mas eu preciso Fazer uma entrega De Coisas de animação E eu não consegui Terminar ontem de noite Que eu tinha ficado Para fazer E aí Como o cliente Deixou eu entregar hoje Eu vou terminar agora cedo Tenho Cerca de Uma hora e pouco Para terminar Porque eu preciso Saio de casa Que eu vou Numa primeira consulta Da vida Com nutricionista Então eu estou animada É uma nutri-vegana Focada em esporte Então porque Eu fiquei com vontade De ir na nutri Por causa da corrida Na questão de melhorar Porque eu sei Que eu já me alimento Razoavelmente bem Tipo Eu tenho uma dieta A base de planta Mas fora isso Assim Eu tendo a priorizar Alimentos Saudáveis Só que eu sei Que eu estou consumindo Eu não sei Eu quero fazer tudo Direitinho Para Melhorar a performance E evitar Problemas de saúde Por causa Das atividades Que eu estou fazendo Então Vou começar A me consultar E Enfim Hoje eu vou Então Ah e depois Eu vou sair com a Laís Do Laís Desenha Mas eu preciso Terminar essas coisas De animação Hoje E aí depois Eu vou ficar meio off E aí quinta e sexta Vai ser puxado também Eu acho que eu vou ver Umas coisas da loja E preciso Organizar Para Para o festival Do El Cabriton Que vai ser nesse sábado Então eu vou ter que organizar Como que eu vou levar tudo Eu acho que meu pai Vai me dar carona Mas eu preciso Organizar os produtos E os dispositores Então esse pacote São mimos da Adobe Porque agora eu sou embaixadora Então vamos ver o que tem Oh Veio um estojo Carregador portátil Não sei do que Nossa Não sei É que eu nunca usei isso Eu não sei exatamente Ah serve para qualquer coisa Tem a mesma ilustra Veio um sketchbook Que é com linhas Faz tempo que eu não tenho um desse Com linhas no caso Uma eco bag Legal esse Nossa que bonito Um copo E você toma Eu acho que ele é aqueles que Mantém a temperatura Espera Será que eu tenho que girar isso Ah não Tinha de pressão Ah é Ele mantém a temperatura Que chique Eu fiz um matcha latte Delicioso Gravei um vídeo Que eu acho que vou postar Em collab com a Push Mas é basicamente Com morangos Esmagados Nossa Mano muito gostoso E não coloquei açúcar Porque o leite de aveia Já é adoçado Então fica a dica E hoje Estou tentando Finalizar Mas eu acho que não vai dar tempo De finalizar hoje Talvez amanhã O livro infantil Que eu estou trabalhando Estou tentando testar Texturas diferentes Do que eu costumo fazer Então Fiz isso aqui Para me dar um pouquinho Mais de energia Porque depois disso Ainda tem a mentoria E eu vou deixar As coisas arrumadas Para despachar Os pedidos amanhã Porque era para eu ter Embalado hoje Mas eu não sei se vai dar tempo Mas eu já vou deixar Tudo certinho As notas fiscais Todas impressas Para conseguir fazer Amanhã de manhã Mas eu vou tentar fazer hoje Porque senão Vai ficar muito corrido Bom dia Hoje é o dia do festival Está um tempo bom até Está meio nublado Mas pelo menos Estava escrito que Está muito vento e chuva E parece que não vai estar Vamos ver Mas a gente vai carregar A gente vai carregar o carro Daqui a pouco Estou só tomando café da manhã E tem bastante coisa Então Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo E aí Vamos ver se vai dar certo Bom dia Hoje é sexta-feira Um dia que eu estava esperando muito Porque vai ser quando eu vou começar Passar a separar meus produtos Para enviar para o estoque Então Eu comecei Minha primeira caixa Comecei bem pequeno São as últimas unidades Da Eco Bag Frutinhas Então tem 31 E o que eu estou fazendo agora É anotando Aqui as quantidades Que eu vou ter que passar Todas essas informações Então eu estou aqui Então eu estou aqui Numa planilha de estoque E aí eu estou deixando verde O que eu embalar 31 Aí eu vou no Tiny Tentar achar o produto Que eu cadastrei Porque eu tenho que pegar um código Aqui Esse código aqui E anotar Já estamos no pós-almoço Embalei muitos pedidos Muitos produtos aqui E vou continuar agora Faz tempo que eu não mostro O estoque Esse é o estado dele Eu estava tentando organizar Algumas coisas em caixas E torcendo muito Para que em breve Esteja vazio Aqui Então estou indo A passo de tartaruga Mas está dando certo São 4h20 Eu acho que eu vou parar por hoje Porque eu estou muito cansada De ficar resolvendo As coisas de produtos E porque daqui Uma hora e meia Por aí eu vou no parque Correr Então eu quero comer Descansar um pouco antes Mas eu vou mostrar Tudo que eu já consegui Embalar e catalogar Então está assim Eu estou colocando O nome do produto A quantidade E o código Aqui eu ainda preciso Pegar esses códigos Mas eu já Separei todos esses produtos Tem umas sábado e domingo Então acho que vai dar tudo certo Meio caótico Está meio caótico As caixas E eu não sei se vou ter caixa suficiente Para embalar tudo Mas É isso por enquanto Eu acabei de voltar do parque E foi a minha primeira corrida na chuva Estou meio encharcada aqui Só que como foi uma chuva A gente chegou Fui no banheiro Saí Começou a garoar Aí eu fiquei Nossa Que droga Aí a gente ficou esperando no carro E aí parou Aí eu dei uma volta E aí Quando eu fui dar a segunda volta Começou a tipo Cair água do céu Tipo E aí eu fiquei Não Vou correr na chuva mesmo Porque não tinha lugar Para Não tinha abrigo Só que aí estava chovendo demais Aí eu parei um pouco Embaixo de uma árvore Para esperar um pouco E aí Só que não estava passando Então eu falei Não Vou correr na chuva mesmo E a única desvantagem mesmo É o óculos Porque fica com um monte de gota Basicamente Tudo molhado E aí eu não enxergava nada Teve um momento Que estava tão assim Não fazia nem diferença Eu estar usando óculos Que eu corri sem óculos mesmo E enxergava tudo borrado E estava de noite Tudo escuro Então eu pisei em umas poças E tinha tipo Umas pessoas com cachorro lá Enfim Voltei Tomar banho agora E jantar Olha Isso Estou adorando usar Trancinha assim Mas é Oi gente Hoje é sexta Era para eu já ter mandado Os produtos Para o armazém novo Mas deu tudo errado Vai ser muito complicado Para eles Lá fazerem o código de barras Para cada produto individual Então eu vou ter que fazer aqui E tem alguns produtos Que não tem Uma embalagem Para eu colar o código de barras Então por exemplo A meia Eu consigo só colar aqui Então é tranquilo Mas Poster Não vai dar Então eu vou ter que repensar Toda a logística da loja Basicamente Para poder ter uma expedição fora E é uma coisa que eu quero ainda Tipo Não vou É Não fazer isso Mas Por exemplo Sketchbook Eu acho que eu vou ter que fazer Uma capinha Tipo Tudo eu vou ter que ter Algum lugar Que eu possa colar o código de barras Sem danificar o produto Então basicamente Todas essas caixas Que eu embalei Vou ter que abrir tudo E colar um por um Vai ser um caos Mas Sério Eu estou muito Mas assim Eu estou dedicada Tipo Vai dar certo Essa é a alternativa Que vai ser melhor para mim Tipo É isso Vai ter que ser isso E é A loja vai ter que ficar fechada Por um tempo maior Vai ter que ser assim Cara Tipo Não tenho o que fazer E Espero conseguir Abrir em setembro Talvez Mais para o final Eu não sei Tipo Eu não sei Quanto tempo Que eu vou demorar Para fazer isso Mas esse update Meio frustrante Mas Eu acho melhor Do que mandar tudo assim Para eles E eles não saberem Como fazer Tipo Colar Vai que eles colam O adesivo Na capa E fica Colado na capa Sabe Tipo Não vai dar certo Tipo Eu vou ter que fazer aqui Então É isso Vou ter que dar um jeito E essa Essa Vai ser Esse foi o seu problema Tipo O problema Tipo É isso que eu vou ter que fazer Agora Ainda bem que eu finalizei Um livro que eu estava fazendo O problema é que eu vou começar um novo Então Vou ter que correr assim Com tudo Basicamente O que eu estou fazendo Então É registrando Todos os produtos Valores SKU Código de barras A imagem Que eu estou gerando Pelo gerador Da Nuvem Shop Mesmo E o estoque Então Essa vai ser A minha planilha De estoque Mesmo Da loja E depois Eu tenho que imprimir As etiquetas E Etiquetar Os produtos Oi Eu acabei de ter a reunião Do meu segundo livro infantil Que eu estou fazendo Nesses últimos dois meses Na verdade Que é um novo mês agora Fiz um no mês passado E O tema desse livro É insetos Então eu estou tipo Muito animada E eu peguei umas referências Da Julia Sardar E a designer Designer não né A editor Como fala A moça Da editora Gostou muito Então Eu vou rascunhar Umas ideias No meu sketchbook Porque eu não estou com condição De ficar no meu estúdio Tá quente pra caramba E aqui eu estou com o ventilador ligado Então eu vou ficar fazendo isso agora Bom dia vlog Hoje é terça-feira Finalmente eu sinto Que eu consegui me recuperar De domingo Domingo foi a minha primeira prova De 10 km Eu participei do circuito das estações Eu estava pra primavera Que foi lá na Praça Charles Miller E indo pelo Pacaembu Nunca tinha feito Obviamente esse percurso Foi a minha primeira Não Foi a minha segunda prova de rua E eu não tinha ideia De que ia ter tipo Tanta subida Eu na minha cabeça Voltar pelo Pacaembu Ia ser uma subidinha leve Mas na real Teve duas pontes Com subida E depois uma ladeira Então foi Muito diferente Do que a gente estava Eu pelo menos Estava treinando Eu treinei subida Tipo duas vezes só Em dois treinos Então Foi mais difícil Do que a gente pensou Só que a gente conseguiu Terminar sem parar E foi ótimo Foi tipo Muito lindo o dia E agora eu estou Com uma garrafinha Que eu ganhei Que é muito fofinha Pra tomar água E ontem também Foi o último encontro Da mentoria Mirabola Turma 1 E foi incrível Poder ver o trabalho Final de todo mundo E ver como todo mundo Conseguiu aplicar As coisas que a gente Conversou Durante esses encontros E a gente vai ver Quando vai abrir A turma 2 Não temos certeza ainda A gente estava pensando Em final do ano Acompanhando pelo Instagram Ateliê Mirabola Vocês vão ficar Atentos a isso Qualquer anúncio E tal Então Estou sentindo Que fechou um ciclo Foram dois meses De mentoria Enfim Agora eu tenho Que Nessa semana Tenho que com certeza Ajeitar as coisas Aqui da loja Era para eu ter feito No final de semana Mas só não deu tempo Tipo Domingo A gente só morreu Depois da prova Mas Hoje Eu vou ver Se eu consigo Adiantar um pouco Essas etiquetas Que eu tenho que fazer Principalmente Eu queria Catar lixo Pelo estúdio Tem várias coisas Aleatórias No chão E acho que isso Já está me atrapalhando Muito Tipo Olha a mesa Está meio caótica Então Se não der tempo De fazer essas etiquetas Talvez eu só Pelo menos Eu imprima elas Eu pelo menos Ajeite assim A questão Deixa eu apoiar aqui Eu só Ajeite a questão De faxina mesmo Que está bem caótica E isso eu acho Que atrapalha um pouco Minha cabeça Tem muito lixo Sabe Então eu vou tentar Ajeitar isso Estou com tipo Um milhão de copos Diferentes aqui De água Que eu trouxe Então tem a garrafa Que eu peguei agora Essa garrafa Essa garrafa Esse copo Da dúvida Tipo Tem um monte de coisa Assim Vou tentar Dar um jeito nisso Mas hoje Eu queria testar A finalização Do livro infantil Que eu comecei ontem Eu estou muito empolgada Livros sobre insetos Então estou imaginando Fazer muita coisa Com linha Que é um pouco diferente Do que eu costumo fazer Eu trabalho mais Com cor chapada E textura Mas eu quero trazer Esse aspecto da linha E eu gosto de testar Principalmente com clientes Que são muito abertos E confiam muito No meu trabalho Que é o caso Da editora Que eu estou trabalhando Testar coisas Que eu ainda não tive A oportunidade de testar Mas sabendo que o cliente Está muito aberto a isso Eu estou testando Então o livro O primeiro livro Que eu fiz Com a mesma cliente Eu testei Coisas diferentes E foi super Deu super certo Aprovaram tudo Assim Sem alterar E eu pretendo fazer isso Com esse livro Que eu estou fazendo agora Então Estou animada Estou Estou Vou testar Essas finalizações hoje E é isso De update Eu sinto que eu não estou conseguindo Andar muito Com as minhas tarefas Por causa das coisas Da loja também Então Quero muito resolver Essa semana Até porque a loja está fechada Entre aspas Eu coloquei alguns Itens digitais lá Mas Não está com os produtos Então eu quero tentar resolver O mais rápido possível Eu estou aqui Etiquetando A primeira caixa Que é da Meia Humor E vai estar assim Essa etiqueta Já vem do fornecedor E é esse daqui Que eu estou colando E eu vou ver Se futuramente Eu posso já pedir Para o fornecedor Enviar com código Porque aí dá Bem menos trabalho Mas é isso Que eu estou fazendo Então Etiqueta Etiqueta? Sei lá E vai para a caixa Vai demorar um tantão Porque temos Mais de 200 meias E várias caixas Para fazer a mesma coisa Mas eu estou começando Pelo fácil Porque a meia É só colar Aqui no plástico Então não tem muito erro Os outros Eu ainda preciso ver O que eu vou fazer Pausinha Para o almoço Oi Eu ainda estou Etiquetando as coisas E eu tive uma solução Muito legal Para o sketchbook Que eu não estava Querendo fazer Uma capinha Para gerar mais lixo Então Eu fiz uma etiqueta Assim Que eu coloco Desculpa O whatsapp Mas eu coloco aqui Que aí é só Arrancar Quando o cliente Receber E ele é uma etiqueta Adesiva dobrada No meio Então tipo Não vai ficar Atrapalhando Não vai colar Na capa Que é o que eu não queria Mas ele fica firme Aqui Para facilitar a leitura Lá do pessoal Que vai embalar E eu acho que ficou legal Porque senão Eu ia ter que pensar Em alguma Coisa assim Que ia envolver E ia dar mais trabalho Ainda E eu acho que O conceito De tentar gerar Menos lixo ainda Eu consigo tentar Aplicar o máximo Que eu consigo É Ficou uma frase Meio estranha Mas Terceirizando isso Então Para o sketchbook Eu acho que Eu vou seguir com isso A não ser que tipo Durante o tempo Que fique lá Eles sugiram Que não deu certo Mas eu acho Que vai dar certo Assim E para o bloquinho Que é esse aqui Mas que cada É tudo de papel Aí sim Eu vou Pensar em algo Para envolver Assim E ter o código De barras Então Esse aqui Eu vou fazer Alguma coisinha Simples Mas Vai ser tudo Meio assim Tipo Tentando evitar Ao máximo O desperdício Oi Eu acabei de voltar Da minha corrida Um bebê Tá chorando E eu tô Muito assim Cansadona E chegou A minha reposição De matear Junto com uma novidade Então Eu resolvi Experimentar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti